Caríssimos irmãos e irmãs, vejam aquilo que nós estamos vivendo nesta manhã. Desde o princípio da vida da igreja, ela se reúne em torno do altar da Eucaristia. Aqui a igreja se realiza. Aqui está o bispo, aqui está o sacerdote, o padre Ricardo, aqui estão pessoas consagradas, aqui estão famílias. Nesta Santa Missa nós celebramos os sacramentos da iniciação cristã. Três gestos de Deus que venham ao nosso encontro. Nosso Senhor nos acolhe com o batismo, dois adultos e uma criança, dois jovens e uma criança, serão batizados. Algumas pessoas, os que são batizados, depois outros, receberão o sacramento da Crisma. Outros farão a sua primeira Eucaristia. Vejam só o que está acontecendo aqui. Toda a nossa vida de igreja se mostra, se expressa na celebração da missa, na nossa presença e nos sacramentos de iniciação cristã. quem souber aproveitar, pode aprender muito da vida da igreja no dia de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, uma outra coisa que me chama a atenção, as pessoas que são acolhidas pela fraternidade, e não são apenas recebidas como um gesto social, mas são recebidas para a evangelização, para a formação, para a vida cristã. Todas as obras de igreja não são obras apenas sociais, é claro que o trabalho social vale sempre, mas sempre essas obras conduzem as pessoas à comunhão com Jesus Cristo. Conduzem as pessoas a acolherem o evangelho e a colocar esse evangelho em prática. Sempre que venho aqui, fico impressionado quando vejo os rapazes e as moças, tantos jovens que são atraídos pela vida exigente, radical, séria da fraternidade ao caminho. É um ótimo sinal. Eu sempre tenho notado que a nossa juventude não quer ser mais ou menos. e digo aos jovens rapazes e moças que aqui se encontram e que acolhem o convite a participarem das atividades aqui nessa fraternidade, eu quero dizer a vocês que é assim mesmo. Nosso Senhor quer chamar vocês para segui-los seriamente, como chama todos nós, independente da idade. Ele não quer que ninguém seja mais ou menos. Na vida, Deus quer que a gente o siga como discípulo fiel. Cada um descobrirá a sua vocação, seu estado de vida. Uma pessoa vai se consagrar a nosso Senhor, numa comunidade, numa congregação, outra pessoa vai se casar, outra vai ser sacerdote, outra vai ser missionária. tem lugar para todo mundo na igreja. A raiz de qualquer vocação é o batismo. Vocês dois estão recebendo o batismo muito conscientes de que estão fazendo. Vocês dois apresentam a sua criança e ela vem e quer encontrar um ambiente de família que possa dar-lhe todas as condições de vivência cristã. É o desejo que a gente manifesta com vocês. Mas eu quero pedir a atenção de vocês para nós entendermos uma coisa que nosso Senhor pede de cada um de nós hoje. certamente se eu começar todo mundo sabe cantar comigo assim Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Três Eu e minha casa Eu e minha casa serviremos ao Senhor É tirado da primeira leitura de hoje. Josué recebeu a missão já no final da vida de Moisés e Moisés morre e Josué tinha essa tarefa de levar o povo para atravessar o Jordão e chegar à Terra Prometida. Depois que atravessaram chegaram na planície de Siquém Josué reuniu o povo todo e disse assim Agora vocês têm que decidir Eu e minha casa serviremos ao Senhor E vocês o que querem fazer? Querem servir a ídolos por aí? E o povo respondeu Não, nós serviremos ao Senhor Nós queremos ir atrás do Senhor Jesus no Evangelho que ouvimos hoje Ele tinha feito a multiplicação de pães Ele falou dele mesmo com o pão da vida e de repente ele fala uma frase que todo mundo se assusta ao ouvir O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo O pão todo fica de olhos arregalados Que história é essa? Jesus estava anunciando a Eucaristia Resultado É que muita gente foi embora O que me chama a atenção que o Evangelho diz assim não é que foram embora pessoas do meio da multidão diz assim discípulos dele foram embora quer dizer quer dizer gente que estava perto de Jesus e desistiu e Jesus faz uma pergunta parecida com aquela de Josué e vocês? também não querem ir embora? E é Pedro que responde a quem lemos Senhor só tu tens palavras de vida eterna A criança que vai ser batizada ela é batizada na fé dos pais Sabe quem conquistou o batismo de criança na igreja? Os pais e mães de família descobrindo como é importante o batismo foram pressionando os bispos e os padres dizendo nossos filhos têm que receber essa graça desde o princípio que tem gente que fica brigando por causa de batismo de criança uma conquista das famílias e nunca podemos jogar fora o batismo não é um prêmio é um presente é uma graça por isso que a criança pode ser batizada quando pequena mas vejam vocês que hoje estão pedindo o batismo quando eu perguntei se vocês querem ser batizados no princípio da missa e vocês disseram que queriam ou quem vai ser crismado hoje vejam só na realidade Jesus está dizendo a vocês afinal de contas o que vocês querem na vida? querem seguir a Jesus mesmo? talvez alguns de vocês tenham vivido a seguir não sei quantas coisas pela vida fora se isso aconteceu que passou passou o que importa hoje é o que nosso Senhor faz no coração de vocês agora o que importa agora é olhar para frente olhar para frente com a graça no fundo no fundo Jesus está dizendo afinal de contas o que você quer esse é um domingo de escolha escolha do segmento de Jesus nós vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a viver esta graça no dia de hoje acompanhando quem receberá os sacramentos o que você quer o que o o o o o o